Música Bom, vamos olhar também do Paranaclube, no final de semana conseguiu uma vitória, ufa, uma vitória dentro de casa Ira Pitã Costa, o tricolor está respirando melhor, você também está mais calmo um pouquinho Pitã, boa tarde Eu sempre calmo né Mora, mas realmente o Paraná muito mais tranquilo depois de duas vitórias seguidas O Paraná precisava de uma arrancada, conseguiu fazer a lição de casa, não foi uma atuação perfeita, não foi uma atuação convincente Mas novamente o Paraná mostrou alguma virtude ao longo principalmente do segundo tempo Quando foi mais efetivo, quando conseguiu pressionar o adversário, encurralar o Mojimirim e fez até ao natural a vitória por 3 a 1 Digo ao natural, pelo desempenho no segundo tempo, porque na etapa inicial realmente o Paraná não se encontrou, errou demais O meio campo não funcionou nessa dinâmica preparada né, com dois jogadores mais de armação, com o Marcos Paraná jogando muito mal, o Rafael Costa também não estava em uma noite inspirada E aí o Paraná teve sim dificuldades né, a ponto de sair perdendo né, para a frágil equipe do Mojimirim, perdendo por 1 a 0 no primeiro tempo Mas revertendo o quadro na etapa final Agora o Paraná tem um jogo fora de casa né, contra o Atlético Goianiense, que também está ali na parte de baixo né O Atlético Goianiense tem 7 pontos ganhos, o Paraná hoje é 12º colocado com 10 pontos Então se o Paraná der sequência a esta evolução né, se o Paraná conseguir mais uma pontuação interessante neste jogo fora de casa Acredito que aí sim pode ter este equilíbrio maior, esta estabilidade maior e vender ao seu torcedor a imagem que a equipe realmente ainda vai brigar na parte de cima da tabela Por enquanto o Paraná segue aí numa posição intermediária né, mas foi muito importante esta sequência né, a vitória sobre o Luverdense e sobre o Mojimirim Porque antes disso o Paraná estava na ZR, agora já está numa posição intermediária e se der sequência a este bom momento Poderá sim passar a brigar na parte de cima da tabela, Moura Legal, obrigado então Pitã pela sua participação, pelas informações, você volta daqui a pouquinho no terceiro bloco Falando mais da equipe do Paraná Clube Aproveitando até para os nossos comentaristas, vamos acompanhar aqui na tela os resultados do Campeonato Brasileiro da Série B Os jogos que aconteceram neste final de semana, durante a semana também tem jogos Enfim, é uma movimentação muito grande no Brasileirão da Série B Conferindo portanto na tela os resultados da oitava rodada do Campeonato Brasileiro O Náutico acabou empatando com a equipe do Paissandu em 1x1 A Luverdense perdeu para o Criciúma em casa pelo placar de 1x0 O Paraná Clube venceu o Mojimirim pelo placar de 3x1 Sampaio Correia empatou com a equipe do Bahia em 0x0 E o Botafogo também empatou em casa com a equipe do Boa Esporte em 1x1 Virando, nós encontramos o Vitória vencendo o ABC por 2x0 O América Mineiro 1x0 em cima do Atlético Goenense O Ceará empatou em casa com o Santa Cruz em 3x3 O Bragantino venceu a equipe do Oeste pelo placar de 3x1 CRB 3, Macaé 1 São os resultados portanto da oitava rodada do Campeonato Brasileiro O Botafogo aparece na primeira colocação com 20 pontos O Náutico em segundo com 17, Vitória em terceiro com 16 Mesmo a pontuação para o América Mineiro na quarta colocação Em quinto lugar, Paissandu também 16 pontos Sampaio Correia 15, Bahia 15 na sétima colocação Bragantino é oitavo colocado com 13 pontos Macaé a seguir também 13 pontos na nona colocação Décimo colocado é o ABC com 11 pontos Na décima primeira colocação, CRB com 10 Paraná Clube, décimo segundo Subiu, olha como é importante Subiu para a décima segunda colocação com 10 pontos Criciúma é o décimo terceiro com 9 Luverdense décimo quarto com 8 Atlético Inês é o décimo quinto com 7 Mesmo a pontuação para o oeste na décima sexta colocação Zona de rebaixamento, o Boa Esporte inicia com 6 Santa Cruz com 6, Ceará com 5 E o Mugimirim com apenas 3 pontos ganhos Na pontuação do Campeonato Brasileiro da Série B A nona rodada já apresenta para amanhã 19 horas e 30 minutos Criciúma e América Mineiro Começando portanto a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B Amanhã também 21 horas e 50 minutos Tem Paissandu e Vitória No complemento da rodada A seguir nós vamos ter na sexta-feira 9 da noite Atlético Goianiense Paraná Clube Oeste e Ceará Completando a rodada Nós vamos ter aí portanto Os jogos no sábado 16 horas e 30 minutos Bahia e Luverdense Macaé e Botafogo Mugimirim e CRB Santa Cruz e Sampaio Correia ABC e Náutico Jogos marcados para as 16 horas e 30 minutos E também no sábado às 21 horas Nós teremos Boa Esporte e Bragantino No complemento desta nona rodada Do Campeonato Brasileiro Brasileirão da Série B Para os nossos comentaristas Vamos falar um pouquinho do Paraná Clube Que vem aqui